Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O canal já teve uma série que teve por volta de 102 ou 104 episódios Que foi Minecraft a série 2 E desta vez o Minecraft o filme está cada vez mais perto de se tornar a maior série que o canal já teve A série com mais episódios do canal Então pessoal, se vocês gostam do Minecraft o filme, querem continuar a ver Minecraft o filme Querem que ela continue aqui no canal e querem que ela continue cada vez com mais episódios Cada vez mais épico e etc Por favor deixem desde já o vosso like pessoal Que isso ajuda bastante e me deixa super feliz E vamos rumo aos 100 episódios no Minecraft o filme Bom pessoal, eu estava a falar com o Poké E ele passou umas coordenadas da nossa nova base Do nosso lugar novo Do lugar onde nós supostamente vamos ficar a partir de agora Tipo, um lugarzinho simples, nada demais Nós simplesmente vamos para lá Para ficar bem na boa Eu acabei de ficar trancado Eu espero ter blocos Ok, eu tenho blocos Ainda bem Meu Deus do céu Eu tenho que ser burro mesmo Para ficar trancado numa coisa dessas Mas tudo bem Acho que é um lugar bastante bonito Nada demais Mas vai ser um lugar bom para nós Porque tipo, nós não vamos precisar de fazer construções épicas e etc Porque infelizmente A partir de agora Aliás, infelizmente não Felizmente Ninguém nos vai atacar desta vez Agora somos nós Que vamos atacar numa próxima guerra Se houver essa próxima guerra E eu acho que vai haver Porque eu quero me vingar Eu quero fazer exatamente aquilo que eles nos fizeram Na base deles Olhem só A estupidez Exagerada Tipo, não é a estupidez por parte deles Eu refiro-me ao exagero Que aquelas Aqueles Sei lá Aquelas explosões fizeram Tipo Caraças, meu Essas explosões foram Monstruosas, meu Monstruosas Mas bem pessoal Eu tenho aqui já o portal preparado Vocês viram já no último episódio até O lugar Olhem só Vocês lembram-se desta vila Que eu até achava que era A nova base inimiga Ou assim Afinal não é Foi o Poké que achou este lugar E ele quis Que fosse a nossa nova base Tipo, para ficarmos mais tranquilos Com villagers na volta E etc Achou que seria fixe Então Eu também acho E vamos então ficar nesta base Espera aí Pronto Já está Estamos aqui deste lado Ok Ok pessoal O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou saltar aqui para esta árvore Vocês podem ver Que a vila é bastante gigante E eu já estive a dar uma explorada E eu já encontrei um lugar Onde eu quero fazer a minha casa Então eu vou atirar Ender Pearl Para lá para o fundo Espera aí Deixa-me cá comer aqui um pãozinho Pessoal Nós temos villagers De todo tipo aqui Está a chover É uma bosta Mas tudo bem Não interessa Vamos então atirar Uma Ender Pearl Para ali para cima daquela casa E não consegui cair em cima da casa Sou muito burro Eu sou uma anta Meu Deus do céu Tinha que ser o Casio Por que o Casio é tão burro Caraças Ok pronto Não está assim tão mal Não está assim tão mal É só saltar para aqui E saltar para aqui Por que eu quis vir para aqui pessoal? Porque agora eu vou tirar Uma Ender Pearl lá para cima Sim A tira Ender Pearl E ela vai cair Perto do lado do nosso lugar Ou pelo menos Mais ou menos Aqui em cima da montanha E eu Queria subir a montanha Por que? Porque olhem só O lugar que eu gostei pessoal Olhem só Olhem só pessoal É buelizinho É detrás da Da vila E é aqui Do lado Do muro Do muro Infernal Dos villagers Olhem só Que épico meu Olhem só que louco Tipo está a vila ali Todo bonitinho E aqui escondido por trás Vai ter a minha casa What the fuck É uma vaca Ok Eu achei muito fixo Eu achei muito bonito Ter este espaço aqui Bastante lisinho Para eu poder fazer a minha casa E eu acho que eu vou fazer aqui A minha casa pessoal Eu acho que aqui Ficaria bastante bom Eu poder fazer a minha casa E fazer então Os meus baús E etc E eu acho que dentro destas paredes Deve ter bichos meu Só pode meu Só pode Caraças mano Mas eu gostava Que parasse de chover né Eu gostava que parasse de chover Além de que Eu não tenho blocos suficientes Acho que para fazer uma casa Mas tudo bem Eu vou ter que arranjar blocos Como não sei Aquilo é uma casa Eu podia ficar numa casa Tipo Ficar por enquanto Em alguma das casas Dos villagers Tipo por exemplo Esta aqui Que eu acho que Eles não vão Super precisar desta casa Ou seja o que for Aliás Deve ter algum villager Aqui trancado Porque pelos vistos Não tem porta né Deixa eu ver Coitado do villager meu Não tem nem porta Para casa mano Está deste lado Eu acho a porta E está trancada Caraças Coitado Tá Não interessa Olha esta casa aqui Esta casinha parece estar fixe meu Esta casinha aqui parece fixe Oi Coven Witch Tudo bem Você quer casar comigo Eu quero casar consigo Por que Por que que eu vim parar Numa casa Rowan Wood Por que que eu vim parar Numa casa de bruxa mano Logo Logo na única casa Que eu Que eu Tipo Decido entrar Tem uma bruxa Não é a casa De um villager normal É a casa de uma bruxa Meu Deus do céu A série Olha ela já fugiu Só que pelo menos Pronto É uma daquelas bruxas Boas né Não uma bruxa má Não uma bruxa que me queira atacar Bom Eu acho que eu vou fazer então Aqui a minha casa pessoal Pelo menos um abrigozinho Pelo menos fazer um tetozinho De forma Não levar com chuva né Uma coisa assim do género Sei lá Tipo Não Não quero fazer um teto mano Eu não quero fazer um teto mano Só Ganda tetozinho assim Olhem só Ganda teto assim Que é para não levar chuva Tipo Ficar aqui abrigado Pronto pessoal Está feita a minha casa Meu Deus Que escroto Que bosta Tá Vamos lá então Eu acho que eu vou construir aqui Uma casinha simples Nada mais Pelo menos Uma casinha como se fosse De inicio de Minecraft Estão a ver Do inicio do jogo Do Minecraft e tal Pera aí Não é assim que eu queria fazer aqui Pera aí Parto aqui com a Tuque Com a Tuque Oh 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 filha da mãe Graças Ok vou fazer assim Exatamente Vai ser assim a minha casa Minha casa vai ficar aqui assim A porta vai ser aqui assim Exato E vamos continuar aqui assim Para nós podermos ter Algum espaçozinho bacano Pera aqui assim E aqui assim Pronto Temos então aqui já O espaço da nossa casinha Não é nada demais Aliás eu acho que eu vou colocar Aqui assim Que assim vai ter mais espaço Finalmente a porcaria da aranha Morreu né Porque eu já estava farto De ouvir essa aranha Pronto Caraca Esta porcaria parte muito rápido Tá Parte muito rápido Cobblestone né Porque o resto Não parte nada rápido Pera assim Exato Pronto Oi bruxa Não me vens roubar a minha casa Né bruxa A casa é minha meu Não me venhas Tá Vamos lá então Colocar isto assim 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 A porta vai ser aqui assim Depois a janela Vai ter uma janelinha ali E vai ter aqui Uma janelona gigantesca Mas não vai ser assim Desse tamanho obviamente Vamos colocar aqui assim Vamos colocar aqui assim Exato Pera E vamos Para ali Pronto ok Assim Exato E aqui vai ter uma janelazinha Nada demais Mas vai ter uma janelazinha Que eu acho que vai ser Desse tamanho Exatamente Desse tamanho Tá bom Pera aí Vamos saltar para aqui Assim Pera Agora aqui Não era ali Filha da mãe É aqui assim Pronto Agora sim E agora deste lado Vai ter uma janela maior Né Olha o burro A construir Olha o burro A construir Olha o burro A fazer construção A dizer que é arquiteto O burro A fazer-se de arquiteto Aí está o seu arquiteto Meu Deus do céu Ok vai Constrói aqui assim Assim Exatamente Agora corre Coloca o bloco Coloca um assim Assim e assim Pronto Ok Acho que assim ficaria fixe Pera Salta para aqui E agora Fechamos aqui assim Exatamente Agora fechamos aqui assim E agora vamos colocar Sei lá Um posto ali no meio Pera aí Tem dois aqui Dois ali Exatamente Colocamos aqui um posto no meio Fechamos assim Fechamos aqui assim E fechamos agora Deste lado Aqui assim Perfeito A nossa casinha Está Basicamente concluída Eu não devia fazer Umas janelas desse lado Né Porque exatamente Não tem nada Para eu colocar ali Mas pronto Vamos fazer então A nossa casinha de cobblestone Porque nós somos pobres Os pobres vivem Como pobres E é assim a vida Então não nos podemos queixar A vida é feita De pobreza Até que algum dia Vidamos ricos Né É assim a vida É assim a vida Pronto Deixa cá Colocar aqui os blocos Ficamos sem blocos Pronto Ficamos sem teto Não temos teto A nossa casa vai ser Uma casa sem teto Né Porque eu sou burro E vou só poder Abrigar-me aqui Debaixo da porta Pronto Vou ficar aqui Abrigado debaixo da porta Porque eu nem sequer madeira tenho Tenho terra Posso fazer com terra o teto Mesmo a pobre Fazer um Meu Deus do céu Fazer uma casa de terra Fazer mesmo uma casa de terra Bora fazer a casa de terra Vamos fazer o teto de terra pessoal Vai Fazemos o resto da casa de terra E com o tempo Com mantimentos E futuros Futuras coisas Nós vamos conseguir Fazer uma casa mais bonita Sem ter que ter Esta porcaria Cara Eu parti a terra Eu parti a terra bem rápido É por causa Pronto Um baú Fazer essas coisas todas Para poder guardar as coisas Óbvio Porque não tem como Né Não tenho nada Para guardar nada Mas com o tempo Iremos ter bastantes coisas Então pessoal Este episódio vai ficando por aqui Foi um episódio curtinho também Mas no início Eu quero fazê-los assim Curtinhos No recomeço Aqui das construções Porque eu quero fazê-los curtinhos Porque Talvez daqui a Dois episódios Já tenha A minha base Bem construída E tal Fazendo algumas coisas Em off camera Para não me estar a chatear Não me estar a Voltar A mostrar A reconstrução Como já aconteceu Aqui na série Então Espero que vocês tenham gostado Este episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favoritem-se Se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam No próximo episódio Espero já ter uma Um bom monte de madeira Espero ter também A minha caminha Espero ter também Um baú Para poder guardar as minhas coisas Etc Etc Like, favoritem, comentem Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado Até a próxima Preparem-se Porque Isto não vai ficar assim Eu vou fabricar 20 nukes 20 Vocês vão ver Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem Bye Fiquem Fui 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 Fui